A gente já cresceu com esse, na escola mesmo, incentivo dos raps antigos que sonavam na época. Então, desde pequenas, sempre as três gostávamos, éramos tipo, não meninas, éramos mais meninos, eu acho. Porque meus tios mesmos falavam, nossa, essas meninas que parecem, com essas calças, parecem meninos. A gente já gostava sempre dos clássicos também, assim. Foi legal, nessa hora e meia que a gente ficou ali sentada, eu aprendi um pouco de pessoas que falaram e eu gostei do lugar também. Pra mim, misturar o rap e a costura é bem importante. É um pouco difícil, mas dá certo pra fazer isso. Porque no momento você, tipo assim, tá na oficina, na música, ligada à música. Depois já, bum, bum, vai tocando, vai. Aí você vai estar fazendo, pensando que vai fazer. Porque fazer isso não é fácil, é um pouco difícil, mas vamos pra frente. É bem importante trazer esses diálogos, assim, né? Como a gente conversou, não só trazer... Teve o show também, que foi super legal, teve o trabalho exposto também, mas trazer essa conversa e ter essa interação com o público é importante, né? De trazer isso falando mesmo, né? Conversando. E fazendo também esse link com literatura, assim, né? Até o que a gente tinha conversado antes, de não ter só essa percepção de que a literatura é só ali pegar o livro e tal. Que tantas histórias são contadas de muitas outras maneiras. O Anolage é um movimento muito... considero importante hoje em dia. Porque traz bastante do que tem de arte contemporânea, assim, na periferia daqui de São Paulo e de outros lugares no Brasil. E assim, tipo, eu não tenho tempo, eu number um, mas obrigado! Obrigado.